97% de quase toda a energia elétrica produzida no Brasil vem das usinas hidrelétricas, uma forma de produção de grande escala que não polui e é renovável. Mas para este economista, o custo final desta energia ainda é muito elevado. É triste quando você vê um país que peca pela questão da competitividade. A tributação que incide sobre a geração de energia, sobre a distribuição, sobre o consumo é muito alta. Em determinadas épocas do ano, o consumo aumenta consideravelmente. Aqui na região sul, devido ao frio, o uso de aquecedores e de chuveiros elétricos por um tempo mais prolongado contribuem para que o valor da conta de energia pese no bolso dos consumidores. Por isto, é importante racionalizar a utilização de alguns equipamentos. Outra alternativa que pode ajudar a economizar é fazer a substituição das lâmpadas comuns pelas lâmpadas fluorescentes. O supervisor desta loja de materiais elétricos confirma o aumento da procura pelas lâmpadas de LED. As lâmpadas LED também têm sido muito procuradas e elas são bem mais econômicas. Escolher eletrodomésticos que possuem o selo A, indicativo do Inmetro, relacionado ao baixo consumo de energia, também pode fazer a diferença. O consumo consciente gera a economia e evita o desperdício. O uso do Inmetro, o uso do Inmetro, relacionado ao baixo consumo de energia,